Bom demais, né, Josana? A música Quero Um Amor combinou com a história ali dos dois, né, do casal. Gente, que delícia, vale muito a pena, viu? Vale mais e vai, o festival tá seguindo, hoje tem mais. Gente, o bom dia de hoje vai ficando por aqui. Continue com a gente pelo portal de notícias da Globo, o G1 Tocantins, e também pelo Globoplay. Amanhã a gente tá de volta? A gente volta, sem contar, claro, a partir das seis da manhã até as oito. A gente tá te esperando, gente, ó, um abraço, bom dia pra você, viu? Bom dia, até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia, Tocantins, oferecimento, clínica de olhos e ano. Sempre um oftalmologista perto de você.